O dia 28 de maio é para o missionário Giovanni Dias, familiares e amigos, um dia de muita alegria pelo milagre que aconteceu em sua vida. Um milagre que jamais passará despercebido por quem o conhece e sabe da importância desse dia. O sétimo ano que estamos agradecendo a Deus pelo grande livramento, por Ele ter dado vida novamente ao meu esposo. Esta grande vitória que o Senhor tem nos concedido e a cada ano o Senhor nos surpreende, ter nos abençoado, ter realizado os desejos dos nossos corações, os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu só tenho que agradecer ao nosso Deus, o Deus da glória. Quero dizer da minha alegria de estar aqui nessa noite, fazer parte dessa festa maravilhosa, que Deus abençoe a sua família, abençoe o seu ministério e lhe dê muitos e muitos anos de vida ainda. E agradecer a todos que estiveram conosco. Foi uma noite memorável, onde o Senhor esteve presente em nossas vidas. Uma noite com muito louvor, adoração e exaltação a Deus, com a participação de vários cantores da região. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Um grande culto em ação de graças pela vida de Giovanni reuniu centenas de pessoas em frente à sua residência, na Travessa da Alegria em Santa Helena, para agradecer a Deus pelos sete anos do grande milagre realizado em sua vida. Agradecer a todos que participaram conosco deste grande evento evangelístico, uma noite de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez na nossa vida. Parabéns a todos que participaram, que foram abençoados. Foi uma noite de bênçãos, uma noite de gratidão a Deus, uma noite de milagres. Pastores com suas caravanas também vieram adorar a Deus. O pastor-presidente da Assembleia de Deus em Santa Helena, Edmilson Tenório, foi quem dirigiu o culto e falou da importância desse grande momento em reconhecer o poder e a graça de Deus na vida do missionário Giovanni Dias. A palavra de Deus foi transmitida, o nome do Senhor foi glorificado pelo milagre feito, Giovanni, na sua vida. Então, queremos dizer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, que embora estamos vivendo no contexto mundial, uma pandemia onde a medicina, a ciência não tem de fato encontrado resposta exata. O mundo está em confusão, o medo é grande, mas quer dizer para você, creia nesse Cristo, sirva a Ele, o busque com fé e tenha certeza, Ele tem resposta para todas as tuas interrogações. A missionária Elizabeth Sara foi quem ministrou a palavra de Deus, trazendo uma mensagem de esperança e avivamento para os dias difíceis que estamos vivendo e alertando para os sinais da volta de Jesus. Jesus está falando nesta noite, eu vou voltar, aleluia, está você preparado, crente, irmão ou amigo que está escuta, mas a resposta para a tua vida, para você vencer, está aqui. Deus derramou da sua graça sobre nossas vidas, estamos saindo daqui impactados pela palavra de Deus, pelas bênçãos que Deus preparou para nós nesta noite. Eu estou me sentindo privilegiada de poder compartilhar com o irmão Giovanni Dias, esta bênção que ele recebeu do Senhor, em nome de Jesus, muita gratidão. A Travessa da Alegria transbordou de júbilo e foi realmente impactada pelo poder de Deus. Tu és só quem cujo respeito te agrada. Vidas foram tocadas profundamente pela palavra de Deus. Uma noite de bênçãos, milagres e muita gratidão. Todos unidos, movidos pela fé. O céu se abriu, o Espírito desceu, a glória do ouro, Deus é meu filho, o amado bem.